Olá, meu nome é Raquel Quibriti e hoje eu estou aqui no Santiago do Chile para falar um pouquinho sobre a internacionalização para vocês. O Chile, na verdade, é um dos países com maior IDH da América Latina e ele também tem grandes oportunidades. A gente tem muitos clientes que procuram a gente perguntando, e aí, vale a pena ir para o Chile? É um país que me interessa muito e a gente tem falado bastante com empresas nesse sentido. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que interessa aqui no Chile para quem está em uma jornada de internacionalização. Na realidade, o que é importante vocês saberem é que o Chile, além do IDH maior da América Latina, o país também tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e foi o primeiro país da América Latina a fazer parte da OCDE. Impressive, né? Aqui em Santiago, na verdade, é a capital, eles têm 6 milhões de habitantes morando aqui, no total de 20 milhões no país. Se você nunca veio para cá, é um país que, na verdade, é um estreito. E no norte a gente tem o deserto do Atacama e no sul a Patagônia chilena. De verdade, do ponto de vista de natureza, é um dos países mais interessantes para conhecer na América Latina, do meu ponto de vista. Do ponto de vista de negócios, o chileno, ele tem uma característica muito especial, né? Ele gosta de fazer negócios com o chileno. E aqui se valorizam muito as regras de negócio, né? O que é lei é lei. Então, o brasileiro, quando ele vem para cá fazer negócio, ele precisa se atentar um pouco para a localização dos seus produtos, dos seus serviços, de preferência ter chilenos trabalhando na sua equipe e tentar, de fato, conquistar um posicionamento mais nacional aqui no país. Isso pode acelerar muito com que vocês façam negócios com empresas chilenas e conquistem clientes aqui. O mercado de tecnologia, por conta do Startup Chile, né? Que foi um dos primeiros movimentos de internacionalização de Startups, ele foi... ele já atraiu muitas empresas brasileiras para cá. E realmente tem negócios que deram muito certo aqui no Chile. Então, vale a pena considerar do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de mineração, do ponto de vista de serviços financeiros, o mercado chileno tem um diferencial bem interessante para as empresas. O que é importante saber é que é um mercado estável com regras claras. E, como todo mercado tem suas peculiaridades, né? Então, é importante vir para cá falando espanhol, é importante verificar se a sua solução está adequada para o mercado, é importante também garantir com que seus produtos sejam entregues nos prazos, e por aí vai. Nada que você, que já está num processo de internacionalização, não saiba que, na realidade, a consistência na abordagem, um bom serviço entregue, é o que vão garantir o sucesso do seu negócio. Bom, essa daqui é uma palhinha de vocês sobre o Santiago do Chile. Aqui atrás vocês estão vendo o bairro de Las Condes, que é um dos principais centros financeiros aqui da cidade. Todo lugar que a gente olha tem as cordilheiras, é realmente muito bonito. Te beijo no mundo!